Bom dia, vovô Geraldo. Vamos de música. Isso aqui me lembra de domingo, família reunida em Potilândia. O senhor chegava, o som ligado. Família toda esperando pra almoço. E eu no meio, viu? Vamos lá. No toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro esquecer Do meu lado está vazio Você Tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Encontrei no porta-luvas Um ensino Que você esqueceu Um cantinho bem bordado O seu nome Junto ao meu Um cantinho bem bordado O seu nome Junto ao meu O seu nome O seu nome Vovô Geral Junto ao meu O seu nome Junto ao meu Um beijão, meu avô querido Um beijão, meu avô querido